Fale, galera de Deus! Hoje eu tô aqui com Mama Dessa, Sarah Jusceline e o Murilo Jusceline e estamos aqui com o Baião de Dois do Amor e os pratos também da Minnie e o prato de mim da Minnie. E também temos aqui Papa Alexandre e Bela Francesca, Bela Francesca, então galera eu vou pausar aqui o vídeo e depois a gente vai. Mas então galera, esse vídeo vai ficando por aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e tchau!